Respeitável público! Sejam bem-vindos ao Festival da Cidade! Tô meio perdido, meu GPS deu uma quebrada Eu já rodei pela cidade toda porque tá acontecendo o Festival da Cidade Foi esta cidade que me adotou Tem comemoração da Boca do Rio, Nabarra e Piripiri, Cajazeira É tanto lugar que eu não sei nem pra onde ir Tô camuflado, eu sou camaleão Mentira, eu sou o Hulk Por que isso aqui é Colohan? Quer ver eu fazer um pãozinho aparecer daqui? Fala a verdade pra mim, o senhor já tava aqui em Salvador Antes da cidade ser fundada na verdade Após esse fomego todo aí do senhor? 77 anos! Então fala parabéns pra Salvador aí Parabéns Salvador! Cheguei aqui no Circo Picolino Eu tô sabendo que eles estão aceitando vagas pra... Tama gol, tava gol! O que é que você mais curte no ciclo? A pipoca, o palhaço? O palhaço. Aeee! Vem cá, você não tá dando em cima de mim, não, né? Vamos bater parabéns, parabéns. A parada ficou igualzinha, tô até com esse vulcão aqui de Angelina Daly. Tá vendo? Aí acho que tudo quanto é canto. Tô me sentindo o tipo rei do Egito, sabe aquele filme de Ed Murphy? Você acha que eu levo assim, talento, pra ser palhaço? Não. Então bato aqui que eu vou lá fazer um negócio. É, muita emoção, saúde, essa galera boa, energia positiva. Maria Bethânia, conhece? Sim. A poça dela não tá na voz não, a poça dela tá ó, nas madeixas, cabelhão, cabelhão. É, sorriso. Sorriso. É hermoso, eu adoro esse sotaque. Bom, nem tem nenhuma no pai. Parabéns pra você, parabéns pra você. Oito dias de programação cultural e mais de 150 mil pessoas no terceiro ano no Festival da Cidade. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e pra todo mundo.